Está no ar, a Rádio 13, por amor a Caxias. Caxias é uma cidade de extremos. Aqui não são apenas os números positivos que avançam. Assim como em outras grandes cidades, os índices de violência também não param de subir. Um problema que tem tirado o sono da nossa gente. Ah, me sinto com medo, preocupado com quem tá junto comigo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sai, mas tá sempre cuidando, né? Olhando quem vem vindo lá embaixo, na tua frente. Às vezes atravessa a rua, com medo. Tu não sabe quando é que tu vai abrir uma porta e vai ter alguém esperando pra te calçar com um revólver junto, levar teu carro, levar teu telefone, teus documentos, teu dinheiro. Todos nós sabemos que a polícia militar e a polícia civil não estão subordinadas ao prefeito, estão subordinadas ao governador. Mas a promoção da segurança é a tarefa de todos. Eu não vou me omitir, vou atuar com determinação para combater a violência em Caxias. O PIP sabe da importância de seguir bons exemplos. Em Buenos Aires, as políticas de ocupação dos espaços públicos, inclusive à noite, reduziram a violência. PEP vai melhorar a iluminação pública. Ruas cheias de pessoas e bem iluminadas inibem os roubos, além de promover crescimento econômico, lazer e entretenimento. Mas não é só isso. Nós também vamos ter políticas de acesso ao esporte, ao lazer, às atividades culturais e à capacitação profissional para os jovens que se encontram em situação de risco. Nós vamos buscar o apoio de programas das Nações Unidas que apoiem municípios para o desenvolvimento de planos de redução da violência e da insegurança. Acesse PP13 nas redes sociais. PP Segurança.